Desde julho, quando o pai morreu, Leandro tenta fazer o inventário de uma casa deixada de herança para ele e os irmãos. É uma dor de cabeça danada porque nem mesmo o da mãe tinha sido feito. Não era de interesse dele, não tinha interesse em fazer essas coisas, também não tinha conhecimento. O técnico em eletrônica está tentando desenrolar a situação com a ajuda da defensoria pública, para não ter mais gastos. Mas está demorando muito, segundo ele. Está burocrático, demorado demais, então muita dificuldade para marcar retorno, para marcar atendimento, porque eles atendem via WhatsApp, então tem sido muito difícil. Passa-se muito tempo de um atendimento para outro, quando excede mais documentação, quando falta algum documento, tem que marcar um novo retorno e demora muito de um atendimento para um outro. Basicamente são três tipos de inventário. O extrajudicial é esse que o Leandro está tentando finalizar. Quando não tem herdeiros menores de idade, as pessoas não estão em desacordo e é possível resolver tudo no cartório. Já o judicial é quando as partes estão em discordância, tem herdeiros menores de idade e é preciso ajuda da justiça. Em ambas as situações, é preciso entrar com a abertura do inventário até 60 dias após a morte. Caso contrário, a multa começa em 10% do valor do imposto. Além disso, mesmo aquela pessoa que não tem nenhum tipo de bem, precisa fazer também o inventário negativo. A pessoa pode ter um acerto trabalhista para receber, ele precisa de um inventário negativo para fazer levantamento desses valores. O advogado Pablo Pavan reforça que quase todos os herdeiros são de pais ou cônjuges que não organizam a partilha da herança durante a vida, ou sequer informam para a família o que tem de bens. Compartilhar esse tipo de informação com quem se tem confiança é fundamental. Outra coisa que facilita é a divisão antecipada. Com o planejamento sucessório, nós conseguimos estender esse pagamento. A pessoa dilui esse valor nesse período extenso para pagar esses impostos. A gente faz toda essa previsão. Então, se hoje ela precisa fazer um levantamento de 100 mil reais, você pode fazer isso vendendo imóveis à prensa de mercado. O imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, o ITC-MD, pode chegar a 8% sobre o valor venal dos bens. A necessidade de planejamento vem para que não seja preciso fazer vendas abaixo do mercado para pagar a taxa. Com a pandemia e o aumento considerável do número de mortes, essa é a realidade de muitas famílias. Muita gente evita fazer inventários por causa de dívidas deixadas. No caso de imóveis, se forem financiados e os compradores tiverem feito seguro, o valor é quitado. Em outros casos, não sobra dívida para o herdeiro e nem bem. Os herdeiros não herdam a dívida em si. Essa dívida não passa para os herdeiros. O credor vai poder executar os 10 mil. Os 5 mil, ele infelizmente não vai poder executar, porque isso os herdeiros não herdam, não passam para eles. Eles não têm que arcar com a dívida feita pela pessoa que faleceu. Por isso, se precaver não quer dizer a antecipação da morte, mas sim não deixar de herança uma poupuda burocracia. Obrigado.